Vai, José, dá a comida pra ele. Dere aqui. Ô, eu também não tô vendo, né, rapaz? Tô gravando. Pra mostrar pra minha avó. Calma aí, vó, eu tô gravando pra eu ser algo do meu... Depois eu mando. Vai comer o prato, é? Tá batendo a boca pro prato. Olha, Rana. Dois limãozinhos. Limão pequenininho. O mini limão que tá cuspindo miojo. Ai, cara, tá caralho. Caralho. Vai. Ele tá esperando, Josi. Tá esperando. Dá logo comida pra ele, menino. Blé, 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 blé. Gol, não? Que bom? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Tá queimando, né, velho? Gostou da comida? É de tanto velho a gente fazendo isso, né, Josi? O que ele tá fazendo aí? Tá assim. Ele tá morrendo com a minha bolona? Eu morro, eu morro. Vai, dá vinhoso pra ele. Olha, meu filho. Vai, eu morro, eu morro pra vocês, não. Nossa. Ai, que louco. Ah! Ah! Né? Ela não sorou? Não se bota aqui, não se bota. Ai, que bonitinho. Protegendo as irmãs. As irmãs. Ele adorou o miojo, visse. Ah, e também não consigo ver. Toma aí, vó. Deu pra ele comida? Parei de gravar.